Vamos lá nesse clima romântico, esse é o Euton Pinheiro do Molé Simbora! Ei, Domenico! Bora, Jéssica! Vamos nessa, vamos curtir! Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou Alô, dona Roderick! Parabéns, hein! O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Aqui é pequeno Vem morar comigo Doce amiga senhorita Vem morar comigo Céu Euton Pinheiro, hein! Ah, 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 ah Vem se não gostou Só rocha romântico Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é chão e vem morar comigo Em um avai nosso, no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é chão e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites e lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo Eita, menino! Vem morar comigo, mega senhorita Música